Não sei se vou aturar Estes teus abusos Não sei se vou suportar Os seus absurdos Você vai embora Por aí afora Distribuindo os sonhos E os carinhos Que você me prometeu Você me desama E depois reclama Quando os teus segredos Já bem cansados Desagrados meus Não posso mais alimentar A esse amor tão louco Que sufoco Eu sei que tenho mil razões Até para deixar De lhe amar Não Mas eu não quero agir assim Meu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Por amar Não posso mais alimentar A esse amor tão louco Que sufoco Eu sei que tenho mil razões Até para deixar De lhe amar Não Mas eu não quero agir assim Meu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar E quando eu não puder E quando eu não puder pisar Mais na avenida Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do copo que ando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba E o samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba E o samba pra gente samba Salve, como é que vai? Lalaia 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 Laia Lalaia Laia Lalaia Laia 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 Amigo, há quanto tempo, um ano ou mais, posso sentar um pouco, faz-me o favor, a vida é um dilema, nem sempre vale a pena. Oh, o que é que a rosa acabou comigo? Meu Deus, por que nem Deus sabe o motivo? Deus é bom, mas não foi bom pra mim. Todo amor um dia chega ao fim, triste, é sempre assim, eu desejava um trago, garçom mais dois, não sei quando eu lhe pago, ou se vê depois, estou desempregado. Você se lembra dela? É, vida ruim, você tá bem disposto, também sofri, mas não se vê no rosto, pode ser, você foi mais feliz, dei mais sorte com a Beatriz. Tudo bem, pra frente é que se anda, você se lembra dela? Não, lhe apresentei, minha memória é fogo, e o Lachan defendo algum no jogo. E amanhã, que bom, que bom se eu morresse, pra que rapaz, talvez rosa sofresse. Vá atrás, na morte a gente esquece, igual a letra. Mas no amor a gente vive em paz, adeus, toma mais um, já amolei bastante, de jeito algum. Muito obrigado, muito obrigado, amigo, não tem de crer, por você ter me ouvido. Amigo, é pra essas coisas, tchau! Toma um cabral, sua amizade basta, pode faltar. O apreço não tem preço, eu vivo ao Deus dará, eu vivo ao Deus dará, o apreço não tem preço, eu vivo ao Deus. Rapaz, o cara esquece a letra, imagina a harmonia. Opa, tava até ruim, tava até bom o pagodinho, manda, manda mais pagodinho. Essa é uma live realização do Governo do Estado do Pará, através da Fundação Cultural do Pará, eu sou Álvaro Drago. Do meu lado esquerdo, tu tá do mesmo lado agora? Como é assim, rapaz? É que ele só sabe jogar ali na lateral esquerda. Só sabe jogar na lateral esquerda, mas antigamente ele era na direita. Ah não, é por causa do baixo, ele batia o braço do baixo no meu violão. Pois é, exatamente. Do meu lado esquerdo, Henrique Breva. O meu lado direito, Margot, chamaram ele Henrique. De manhã cedo, porra, aí não tem combate, de manhã cedo não rola. Marca o play na guitarra, não, não joga lá. A gente brinca, mas o Henrique é nosso amigo, irmão. Irmão, só. Henrique Breva, por causa da Henriqueta Breva, porque Breva não tá em lugar nenhum no nome dele. Foi o Marquinhos e Banda aqui do Terceiro. Wanderlei Andrade, né? Wanderlei Andrade, olha aí. Olha só. Já sei a da história. Ladrão, ladrão. Na bateria, cowboy. Ui, estamos aí. Vamos lá? Bora. Como é a história que o cowboy só canta aqui? O cowboy, ele toca em 500 bandas para o Fruta Quente. Mas ele só canta aqui. Só aqui. Ele cantou o samba agora? Cantei, pô. Cantei, pô. Mas é porque só aqui... Você ficou só enrolando, me enrolando? É porque só aqui me dão chance. Parece show dos calores. Só aqui eu tenho essa chance. Tinha um baterista que tocou com a gente. Muito obrigado, Álvaro Drago. Tinha um baterista que tocou com a gente, que cantava também. Dudu. Dudu. Dudu, Dudu. Dona, né? Doutor, o microfone para ele. É, só que ele fazia umas coisas que a gente teve que tirar o microfone. Depois botar os paradrapos e depois amarrar ele na bateria. Lá, 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 Eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de briga que tem Malandro Eu sei que você nem se liga no fato De ser capoeira, moleque, mulato Perdido no mundo, morrendo de amor Malandro Sou eu que te falo em nome daquela Que na passarela é porta estandarte E lá na favela tem nome de flor Malandro Só peço o favor de que tenhas cuidado As coisas não andam tão bem pro seu lado Assim você mata a rosinha de dor Lá, 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 L Todo o meu sofrer, esqueci a letra, e a unida, desde que o amor é infaz, então vamos dar esse tom. Dormindo, quero te encontrar, e desabafar, todo o meu sofrer, estar ao teu lado, E esquecer de tudo, tudo que o amor, até hoje nos fez sofrer, esquecer a briga, que deixou ferida, E que até hoje não cicatrizou, te amar de novo, faz parte da vida, abre o coração, Tudo tem sentido e tem razão, e calou teu rosto no meu, chega mais perto de mim, Passa de conta que eu sou teu namorado, amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer, De tudo você tem melhor, pior é te perder, e calou teu rosto no meu, chega mais perto de mim, Passa de conta que eu sou teu namorado, amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer, De tudo você tem melhor, pior é te perder, amor, pior é te perder, amor, 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 pior é te perder, O samba, o samba, a gente nem faz de prazer de cantar, e fazem de tudo pra se engenciar, A batucada dos nossos cantães, no seu ecuário, o samba se refez, seu corpo se faz reluzir, Querendo sorrir, querendo sorrir outra vez, o samba, eterno delírio de um compositor, Chia de na alma, sem pele e sem cor, na simplicidade e não sendo vulgar, Fazendo da nossa alegria, o seu hábito natural, o samba floresce do fundo do nosso quintal, Este samba é pra você, devia falar, a criticar, querendo esnobar, querendo acabar com a nossa cultura popular, Mas é bonito de se ver, o samba correr, do lado de lá, fronteiras não há, Vamos impedir, você não samba, mas tem que aplaudir. Ex, inigualável na arte de amar, sou tão feliz que até posso afirmar, jamais vivi um amor assim, E renasci de dentro de mim, um sentimento que eu sepudei, por desamor sofri, confesso que chorei, Foi bom chegar você, pra reabrir o meu coração, e me induzir de novo a paixão, outra vez me fazer sorrir, A solidão se afastou de mim, tudo que eu quero é ir mais além, pois encontrei o amor, com a vida estou de bem. Que a lua venha nos iluminar, e o sol para nos aquecer, pois quando a brisa da manhã chegar, Irá fortalecer ainda mais a união, vou sonhar em vão. Que a lua, que a lua venha nos iluminar, e o sol para nos aquecer, pois quando a brisa da manhã chegar, Irá fortalecer ainda mais a união, vou sonhar em vão. Vou sonhar em vão. O cara tem que lembrar os tons das músicas. Caramba, mas no pagode tem que ser essa onda. É, de esquecer? Sim, claro. Se o cara não esquecer, não é pagode. Quando a gente não toca pagode, quem tem que tocar pagode? Pois é, a gente manda de rock pelo pagode, que eu... Pescando as acordes. Ele queria tocar de guitarra, disse. Tu juras? O Dija, o Dija. Dija, quer tocar Dija. De vez em eu lembro disso, calma lá. Eu já expliquei para todo mundo que o HD é grande, mas o processador é antigo. Então calma lá. Isso eu lembro dos tons. Lá menor, lá menor. Tu vai tocar a música da Xuxa, ouvir aqui? Xuxa? Não. A Xuxa? Agora? Não. Não. Agora não. Não, não toca pelo mundo. Hoje não. Não, do Dija Van. Ah, Dija Van. Aquela que você vai lá menor. Tô ficando bom. Lá menor? É. Então é, também. Não, é sem sol, pai. Não, não. Não, não. Com certeza. Na menor? Rapaz, eu vou esquecer. É, é essa aí. Tem certeza. Se você não me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou que temperou o meu amor. E semeou em mim esta incrível saudade. Se você não me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou que temperou o meu amor. E semeou em mim esta incrível saudade. Se é por vontade de Deus. Valeu. 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 Se pedir a Deus pelo meu prazer. Não for pecado. Oh, reza pra quando eu voltar rever. Todas brincadeiras do passado. Corteja meu cerrado. Em dia feriado. Viva o cordão azul e encarnado. Eu sei, serei feliz de novo. Meu povo, deixa eu chorar por você. Serei feliz de novo. Meu povo, deixa eu chorar. Se não me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou que temperou o meu amor. E semeou em mim esta incrível saudade. Se é por vontade de Deus. Se é por vontade de Deus. Valeu. 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 Se eu me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor E semeou em mim essa incrível saudade Se é por vontade, Deus valeu, valeu Se pedir a Deus pelo meu prazer, não foi pecado Vou voltar pra quando eu voltar Revertou das brincadeiras do passado Corteja meu cerrado, em dia feriado Viva o cordão azul e encarnado, eu sei Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar por você Serei feliz, feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar Ela é meu nome Boa, boa música De quem é essa música? De Javana Se ele se dedicar, ele vai longe Vai longe, vai longe Se ele se dedicar direitinho, ele chega lá Ele toca direitinho Pô, tem umas músicas boas Vamos fazer aquela Pode ficar famoso, né? Pode, pode Pô, tem umas músicas boas Seus olhos fechados são O meu maior momento de silêncio Sua pele suave, sua mão que passeia em mim Igual o vento toca as gotas de orvalho Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina O dia invade meu quarto Nem percebi Que as horas que passamos foram segundo Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Se às vezes eu me calar Tentando me encontrar Não ligue Ou não É medo de perguntar Se o amor que você me dá É hoje o meu futuro Ou pode me machucar DIN, DIN, DIN DIN, DIN DIN, DIN DIN, DIN Uh, 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 uh Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Cristina, te amo Michel, my belle These are words that go together well My Michel, Michel, my belle Some let more keep on Threat, piano, ensemble, treble, ensemble I love you, I love you, I love you That's all I want to say Until by the way I will say the only words I know that you understand Michel, my belle Some let more keep on Threat, piano, ensemble, treble, ensemble I need you, I need you, I need you I need to make you see What you mean to me Until I do, I'm telling you So you understand That I love you I want you, I want you, I want you I think you know by now I'll get to you somehow Until I do, I'm hoping you So you understand Michel, my belle Some let more keep on Threat, piano, ensemble Threat, piano, ensemble And I will say the only words I know that you'll understand My Michel And I will say the only words I know that you'll understand My Michel They are I know that you'll understand I know that you'll see My people Dentro ainda mora um pedacinho de vinho Essa é clássica Onde você vê o Álvaro Drago ao vivo E não vê esta música Não é Álvaro Drago Feito expulso ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que daí passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde ir, do que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Que de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Te trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Veste teu vestido novo, nega Venha antes de chover Bota o teu vestido logo, nega Se tirar me dá prazer Quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo Arrancando um girassol Te tocando um belo chote Dando cheiro no cangote Por debaixo do lençol Lá se foi a lua cheia Já é meia, meia de meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Nos braços de uma morena Ainda morro um belo dia Ainda me lembra o meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupas Canta água e um avassado Debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama Um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira Com meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforje Caçador Que tentação Minha morena me beijando Feita abelha E a lua malandrinha Bela bestinha da abelha Fotografando meu cenário de amor Numa esteira Com meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforje Caçador Que tentação Minha morena me beijando Feita abelha E a lua malandrinha Bela bestinha da teira Fotografando meu cenário de amor Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Do que andas pelo mundo, do que tanto já voou, do que cantas passarinho, alivia minha dor. Tem pena a Deus, diz por favor, do que cantas passarinho, alivia minha dor. Oh, 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 oh. Laia, 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 laia. Laia, laia, laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. 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 Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, laia, laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. 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 Faz tempo que não te vejo, ai que saudade sem fim É sem fim, é sem fim E se você retornar aquele nosso namoro Eu saia pra tocar, você caia no choro Eu tocando pelos bares, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim, eu gosto mesmo é de ouro De você, eu gosto mesmo é de você E se você me afetar, mande um recado pra mim Bote logo no correio com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim O cara acha que ainda canta no mesmo tom, cantava 20 anos atrás Olha aí, Nilson Chaves, Álvaro Drago, Álvaro Drago e Nilson Chaves Nilson, eu conseguia cantar 20 anos atrás, agora a voz não tá tão boa Música nova hoje, né? Essa aí foi nova Bora lá, encaminhar Bora trocar da Prima Velha Bora Não, não, faz a trilogia logo do Tim Maio Tá bom, vamos começar com essa coisa que eu vou esquecer Tá bom Quando em... Rapaz, não era essa da Prima Velha, Gustavo Eu quero estar junto a ti É essa sim Pode o outono chegar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo É primavera Te amo Te amo Meu amor Trago esta rosa Para lhe dar Trago esta rosa Para lhe dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Meu amor Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender Que os nascem pra sofrer Enquanto o outro rir Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar razão para viver Vim Vim Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Você é algo assim É tudo pra mim É tudo pra mim Baby Você é mais do que sei É mais do que sei É mas que pensei É como eu esperava Baby Eu sou feliz, agora não, não vá, embora não Não, 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 não Você é algo assim, é tudo pra mim É como sonhava, baby Você é mais do que sei, é mais do que pensei É mais do que eu esperava, baby Sou feliz, agora não, não vá, só vocês Vou morrer de saudade Você me chama, eu quero ir pro cinema Você reclama, meu coração não contenta Você me ama, mas de repente A madrugada mudou, exatamente Aquele tempo já passou, e se passou, passou Daqui pra melhor Só quero saber tudo que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber, tudo que pode dar certo Não tenho tempo a perder, só quero saber tudo que pode dar certo Não tenho tempo a perder, só quero saber tudo que pode dar certo Você me chama, eu quero ir pro cinema Você reclama, meu coração não contenta Você me ama, mas de repente A madrugada mudou exatamente A filha de três já passou, e se passou, passou Daqui pra melhor Só quero saber tudo que pode dar certo Não tenho tempo a perder, só quero saber tudo que pode dar certo Não tenho tempo a perder, só quero saber tudo que pode dar certo Não tenho tempo a perder, só quero saber tudo que pode dar certo E essa é uma live realização, governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Vamos curtir o canal Pará Pai D'Égua É só entrar, tem live pra caramba de um monte de banda legal Se não gostar dessa tem monte, não tem problema não Não vamos esquecer que ainda estamos na pandemia Não vamos esquecer de usar máscara, álcool gel, lavar bem as mãos, manter o distanciamento social Não aglomerar, não aglomerar Se puder, fique em casa Por quê? Só quero saber tudo que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber tudo que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber tudo que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber tudo que pode dar certo Não tenho tempo a perder Valeu! Obrigado! Até a próxima! Tchau! Obrigado! Falou!